Sou Luiz Eduardo Souza, professor do Departamento de Ciência Biológica da Universidade Federal de Rio Preto, vinculado ao Laboratório de Fisiopatologia Experimental. Vim apresentar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o titular Enriquecimento Ambiental promove o efeito antioxidante no bulbo ventrolateral e no rio de rádio com hipertensão genopascular. Sabemos que o estresse oxidativo, compreende o desequilíbrio entre o sistema antioxidante e os compostos oxidantes, está diretamente associado ao desenvolvimento da hipertensão genopascular, afetando principalmente os rins, o coração e o sistema nervoso central. No sistema nervoso central do animal, temos importantes núcleos de controle cardiovascular, como o bulbo ventrolateral austral, o bulbo ventrolateral caudal e o núcleo de trato sobretário. Dados do nosso laboratório mostram que o estresse oxidativo nesses núcleos está associado com o desenvolvimento da hipertensão genopascular. Entretanto, temos o Enriquecimento Ambiental como uma metodologia que promove o aumento da atividade motor animal, o aumento da atividade sensorial e o aumento da interação social. Esses fatores estão atrelados à neuroplasticidade, aumento da memória, melhora do aprendizado e bem-estar animal. Entretanto, poucos dados mostram o efeito do Enriquecimento Ambiental sobre o estresse oxidativo em ratos hiperfeitos. O nosso objetivo, então, foi verificar o efeito do Enriquecimento Ambiental sobre marcadores do estresse oxidativo no bulbo ventrolateral, coração e rins de ratos com hipertensão genopascular. Como metodologia, utilizamos ratos da linhagem de Fischer, de 6 semanas de idade, a indução cirúrgica da hipertensão genopascular foi realizada e os ratos foram submetidos a 4 semanas de hipertensão. Um grupo foi colocado em uma caixa padrão, sem nenhum objeto de enriquecimento, e uma caixa com objetos tais como o igluz, tubos de diferentes configurações, bolas e talos fora em mau roio. Como resultado, observamos que os ratos hipertensos submetidos ao enriquecimento ambiental tiveram valores de pressão arterial média similar aos ratos monotensos, controle. Observando os dados de estresse oxidativo, verificamos no bulbo do animal hipertenso submetidos ao enriquecimento ambiental, o aumento da atividade da superóxido de smutase, aumento da atividade da catalase, com marcadores antioxidantes, e tivemos uma redução do tebase, com um marcador de dano oxidativo no bulbo do animal. No rim, observamos que os ratos hipertensos submetidos ao enriquecimento ambiental tiveram aumento da superóxido de smutase e redução do tebase também nesses animais hipertensos. Como considerações finais, os resultados sugerem que o enriquecimento ambiental, incluem os efeitos antioxidantes do bulbo e rim de rato com proteção renovascular. Obrigado!